Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez uma partidinha de Alcatraz Pra quem não sabe aí rapaziada, o Alcatraz voltou essa semana passada agora e essa foi a minha primeira partida depois de quase 4 ou 3 meses sem Alcatraz Foi uma play que eu fiz 46 kills rapaziada, acho que foi meu recorde assim de kills no Alcatraz Tinha alguns bots, mas tinha 2 ou 3 squads de player que eu acabei matando toda hora, então por isso que eu consegui fazer essa quantidade de kills E foi muito top rapaziada, já deixa o like aí já e também vou falar aqui sobre o nosso patrocinador do canal que é o Ping Importados Se você quiser comprar um celular, um iPad, um cooler, uma luvinha, cara é com pinga, o homem faz tudo E se falar que veio por mim também tem aquele descontinho maroto, vou deixar aqui na descrição e nos comentários fixado o Instagram dele, tá bom? E também temos a Siren e o Gregos CPs, se você quiser comprar CP de forma barata é com os dois rapaziada E é isso, e tamo junto 4B82? Não Nossa, striker no chão, Jesus Ó caralho, tá difícil Ó cara dentro do banheiro agora Ah, morri já Tem arma? Arma, Diogo Fala pra você, acho que as partidas agora vai tá tudo lotada, tá? Tá mesmo, viu? Tá, tá lotado aqui, tá? Eu tô jogando aqui, tá? Fala o ouro Tem uma bola É, mas tem bot aí Caralho, viado Que porra é essa? Nossa, o cara voltou de sorris de fish, velho Jesus Sorris de fish no... Nossa, aí não, velho Volta de strike, como? Já tô duro aqui Já tem uma familhinha aqui pra inaugurar Tô clicando no botão de snow, manchão Que é a porra do X-Strain, né? Caralho, viado Puta que pariu Cheio de modinho Só os gados Nossa, tá botando de HVK, viado Essa bosta A minha play não veio tão cheia de play Porque eu tô jogando mais de 5, né? Não sei se estão lendo É isso, velho Olha esses caras jogando Meu Deus, começou Fala, amor Tô com saudade, né? Tô aí, ó Porra Não tem um placa, fodeu Cadê as armas boas? MG, AK-17 Não tem mais, não? MG tem, vendo? Acabei de morrer pra uma Tem, tem É um procurador de tirar a parede, viado Gostuado Mas se não bese, não Fizesse isso, né? E aí, e aí? 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 Pô, até agora eu não encontrei nenhum cara de Strike, é? Eu sou o cara da Strike, eu tô com ela na mão, foda-se. E aí? Boa noite, Leonardo. Foda-se aqui, é, não é? Eu gosto da grauzinha. Grau do que qualquer outra arma. Vou falar. Procurso mais de um colapso expectativo. Trabalhe para a zona de seguro. E aí? 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 No meu celular não aparece a FPS ali embaixo, o que deve fazer? Deve ser porque o teu celular não tem liberado a taxa de quadros ultra que aparece, entendeu? Tô vivo ainda, mas por enquanto... Tô com o meu tropinho aqui ó... Caralho viado, olha esses filha da puta jogando tudo grudado, que saudade Caralho viado, olha esses filhos, olha... Olha geral, tá fixo o HVK quando você morre? Porra, tem uma maldita merga, não tem ninguém de soltenho assim não, porra Ah, tá coladinho, porra, moço E aí Um Gzinho é forte demais, né velho Eu acho que até aqui Eu não sei se lamin de lá Ah 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 Net call, supply drop incoming Ah 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 Airdropo foi entregado O que é que esse maldito tem essa dica que pegue em mando? Aguantelo, aguantelo, aguantelo! Vamos lá, Benet! Qual é o primeiro wipe e já f***? Morre praia! Major instability detected. Evac to safe zone. Net call. Supply drop incoming. Airdrop has been delivered. Meu Deus! Que isso! Que isso! Oh! 15 kills in a solo. Olha a live ai. 30 kills. Quarenta e seis kills. Quarenta e seis kills. Na primeira parte do altar atrás. Caraca. Um play. Quarenta e seis kills. Ah! E aí 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 E aí